Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Planeta Mistério. Os humanos não estão realmente entre os seres mais altos da Terra, mas existem gigantes reais entre nós. É difícil se destacar entre 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, mas esses caras superam a todos. A altura média varia em cada país. Por exemplo, homens e mulheres europeus são conhecidos por serem os humanos mais altos em geral, e em média os asiáticos são os menores. Na verdade, a Holanda tem o título de ter as pessoas mais altas do mundo. Porém, de vez em quando nascem pessoas que superam a média. Essas pessoas quebram as estatísticas por causa de sua altura. De Al Odeffen a Aron Reed, aqui estão 15 gigantes da vida real que existem hoje. Antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E fazendo isso, nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Vamos começar! 15º lugar – Sandy Allen Sandy Allen nasceu em Chicago no ano de 1955 e nasceu uma criança normal. Ela tinha um tumor na sua glândula pituitária, que fez com que os hormônios de crescimento fossem produzidos em excesso. Allen cresceu com um avô em Shelbyville, Indiana. Sua cama foi colocada na sala de jantar porque era muito grande para caber em seu quarto, que era um pouco menor. Na escola, ela se sentiu deslocada e também não pôde aproveitar a sua altura nos esportes porque era muito desengonçada. Em 1974, os colegas de trabalho de Allen pediram que ela mandasse um oi para o Guinness Book, na tentativa de que ela pudesse alcançar o título de ser a mulher mais alta do mundo. Ela ganhou o título e apareceu no livro do Guinness Book em 1976. Ela lentamente ganhou a atenção do público e logo conseguiu um papel em um filme e até foi convidada para alguns programas de TV. Dessa forma, ela também chamou a atenção de profissionais médicos que ajudaram a remover o tumor em sua glândula. Sua carreira estava apenas começando a decolar, mas fazer a cirurgia para remover o tumor tinha um grande risco. Ela poderia perder sua visão. Allen ignorou isso e, em vez disso, conseguiu um emprego com uma exposição viva no Museu do Guinness no Cataratas do Niágara. Em seus últimos anos, teve dificuldade de andar e sofria de bolhas em seus pés. Ela morreu aos 53 anos em 2008. 14º lugar Aaron Reed Se você já viu aquele filme estrelado por Ryan Reynolds ou se é um mávido fã de fisiculturismo, provavelmente conhece Aaron Reed. Com 2,1 metros de altura, nove vezes campeão do NPC, Aaron Reed pode ser considerado um gigante, vivo nos dias atuais. Reed começou na musculação muito jovem e começou sua viagem como um menino em Tampa, na Flórida. Por causa de sua perseverança e paixão, ele se tornou um lutador de WWE, que até conseguiu alguns papéis em aparições em programas de TV. Reed realmente é uma força a ser reconhecida. Ele não só conseguiu dedicar sua vida para melhorar a si mesmo, mas ele também venceu a leucemia quando criança e a hepatite durante seus dias como lutador da WWE. Hoje ele ainda continua a viver a sua vida fazendo sua paixão. 13º lugar Paul Sturges Ex-membro do mundialmente conhecido Harlan Globetroppers, Paul Sturges é reconhecido como o jogador profissional mais alto da Grã-Bretanha. Com uma altura de 2,37 metros, ele também era jogador de basquete universitário mais alto dos Estados Unidos. Eu não vou mentir, se eu visse um jogador de 2,37 metros no time adversário, eu ficaria intimidado. Afinal, a altura é uma das melhores vantagens que você pode ter no basquete. E para constar, este homem provavelmente tem dificuldades encontrando sapatos que cabem nele. Sturges usa sapatos de tamanho 19, o que para nós seria algo próximo dos 55. Tópico bônus – Mistério do nosso planeta E agora é hora do nosso tópico Mistérios do nosso planeta. O que você acha dessas fotos? Você acha que elas são falsas? As mulheres nessas fotos têm o dobro de altura dos homens com quem estão. Isso significa que elas devem ter mais de 2 metros e meio de altura. Um monte de pessoas acharam a altura atraente e benéfica, mas é claro que a maioria das pessoas vê o excesso como ruim e há algumas verdades com isso. Muitos distúrbios estão relacionados com altura normalmente alta, geralmente síndrome de hipófise e gigantismo, que acarreta não só problemas no joelho, mas também doença cardíaca potencialmente fatal. No entanto, você inegavelmente se destaca entre a multidão e você terá algumas vantagens se você tiver pelo menos 1,80m de altura, especialmente se você mora em um país asiático. Junto com uma boa postura, você com certeza será uma celebridade. Na verdade, existem até empregos que têm um requisito de altura. Dito isso, você gostaria de ser mais alto? Qual altura você gostaria de ter? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Décimo segundo lugar, Morteza Merzat. Imagine que você está jogando uma partida competitiva de vôlei e de repente vem um jogador do time inimigo com 2,46m de altura. Provavelmente você ficaria intimidado e um pouco surpreso. Esse pode ter sido o caso para as equipes inimigas que enfrentaram Morteza Merzat. A altura para um jogador de vôlei é enorme vantagem. Um jogador de quase 2,5m de altura com coordenação motora é sempre bem-vindo e uma adição valiosa para qualquer equipe. Morteza é o paralímpico mais alto do mundo e a pessoa mais alta que vive no Irã. Ele também é um trunfo importante de um time de vôlei iraniano sentado. Como o nome sugere, o vôleibol sentado é basicamente um vôlei onde os jogadores estão sentados parados. Com a altura de Morteza no comprimento do braço, ele é uma força de ser reconhecido nessa quadra. Vôlei sentado foi sua graça salvadora. Morteza media 1,88m aos 16 anos de idade, causada por hormônios de crescimento excessivos. Nessa época, ele sofreu uma lesão devido a um acidente de bicicleta. Sua pélvis foi fraturada e fez com que sua perna direita parasse de crescer. Esse acidente fez Morteza cair em depressão e a se isolar da família e amigos. Ele agora precisava de muletas e uma cadeira de rodas para se movimentar, o que tornou sua vida ainda mais difícil. Mas sua paixão voltou quando descobriu o vôleibol sentado, que ele passou a amar depois. 11º Lugar André, o Gigante André René Rossimoff, mais comumente conhecido por seu nome de palco e ringue, André o Gigante, era um lutador profissional francês nascido em 19 de maio de 1946. Quem teria imaginado que de uma criança normal iria crescer um lutador com 2,24 metros de altura? E com um peso de 236 quilos. Seu tamanho surpreendente até mesmo levou as pessoas a lhe dar o título de ser a oitava maravilha do mundo. Realmente era incrível ver André pessoalmente, e eu aposto que ele intimidou muitos de seus oponentes dentro do ringue por apenas estar lá. André sofria de acromegalia, o que causou seu enorme tamanho. Infelizmente morreu de insuficiência cardíaca em 27 de janeiro de 1993, na idade de 46 anos. Mesmo após sua morte, André o Gigante foi imortalizado por programas de TV memoriais e lembranças de tudo o que o apoiou em seus dias de glória. Décimo lugar Yao Defen Yao Defen é uma mulher da China que media cerca de 2,33 metros de altura e pesava 156 quilos. Ela já foi a mais alta mulher verificada pelo livro dos recordes. Ela nasceu em 15 de julho de 1972 de uma modesta família de fazendeiros em Chukin, condado da China. Aos 11 anos de idade, ela já tinha 1,87 metros de altura. Em uma pequena aldeia, as conversas viajam rápido, e em apenas alguns anos, notícias sobre a menina alta haviam se espalhado por todo o mundo. Em um país onde a altura média de uma mulher tem cerca de 1,5 metro de altura, Yao, quando ainda adolescente, definitivamente espantou e confundiu a muitos. Foi uma bênção que muitas pessoas notaram sua altura porque médicos em todo o mundo queriam ajudá-la. O gigantismo de Yao foi causado por um grande tumor em sua glândula pituitária. Em 2002, um hospital em Guadong removeu seu tumor e médicos especializados no caso ajudaram ela a superar mesmo com seus problemas financeiros. Mesmo após a remoção do tumor, ela permaneceu no hospital onde médicos tentaram regular a produção do seu hormônio do crescimento e conseguiram na maior parte, mas ainda continuou sendo um problema. O tratamento ajudou a andar sozinha usando apenas muletas. No entanto, em 2012, Yao morreu por uma doença desconhecida e de forma inesperada. Nono lugar, Robert Wedlow. Robert Pershing Wedlow, carinhosamente apelidado como o gigante de Walton e o gigante de Illinois, era a pessoa mais alta na história registrada. Robert Wedlow tinha 2,74 metros de altura. Realmente, é a pessoa mais alta a andar na Terra, pelo menos na história registrada. Ele também detendeu o título de maiores mãos do mundo, que mediam em 32,3 centímetros, bem como os maiores pés do mundo, em 47 centímetros. E sim, ele precisava de sapatos, de roupas, tudo feito sob medida, por causa de seu tamanho. Wedlow foi reconhecido e bem conhecido não apenas por sua altura, mas também por causa de sua gentil e suave personalidade. As pessoas que o conheceram consideravam ele como um ser humano bom e gentil. Wedlow nasceu em 22 de fevereiro de 1918 e nasceu com um tamanho médio. Mas como meses e anos se passaram, ele cresceu rapidamente e em 1929 foi diagnosticado com hipertrofia pituitária. A glândula pituitária é responsável por produzir o hormônio do crescimento. E como a glândula de Wedlow estava maior do que o normal, liberou muito hormônio do crescimento, o que fez Wedlow crescer ainda mais. Com a idade de 8 anos, Wedlow era uma criança com roupas de adulto. Ele já era mais alto que o pai, e aos 9 anos, poderia carregar seu pai com facilidade. Ele se destacou em todos os sentidos da palavra, na escola, se elevou sobre seus colegas por muito, e uma mesa especial foi criada só para ele. Uma das memórias mais interessantes de Wedlow foi quando ele e seus quatro irmãos fizeram a barraca de limonada, e usaram a altura de Wedlow para ganhar mais dinheiro. Cada vez que um cliente comprava uma limonada, Wedlow se levantaria e mostraria a sua altura, e esse pequeno show funcionava. Eles ganhavam mais de 100 dólares em um dia, o que facilmente converteria agora em mais de 1.500 dólares, mais de 7 mil reais. Wedlow viveu uma vida relativamente pacífica e feliz, mas à medida que envelhecia, continua a crescer e crescer ainda mais. Ele cresceu a ponto de precisar usar suspensórios, e usaram a bengala porque suas pernas não suportavam seu imenso corpo. Em julho de 1940, um evento muito infeliz aconteceu. Wedlow se juntou ao Festival Nacional da Floresta de Manistee, Michigan, e aconteceu que seu aparelho de perna não se encaixava nele tão bem, e causava uma ferida em seu tornozelo. Como ele tinha pouca sensibilidade nas pernas e pés, ele não percebeu que seu tornozelo infeccionou. Wedlow morreu na 10 idade de 22 anos em 15 de julho de 1940. Ele faleceu durante o sono devido a uma doença autoimune que ainda foi afetada por sua infecção. Se ele não morresse tão novo, ele provavelmente teria crescido ainda mais, porque até sua morte, aos 22 anos, sua altura continuava a aumentar. Hoje ele está vivo e lembrado através de uma estátua em tamanho real dele, em Upper Alton, onde nasceu e morava. Oitavo lugar, Oliver Richards Ator, modelo, fitness e fisiculturista, Oliver Richards está no auge de sua altura, com 2,2 metros de altura. Agora conhecido como gigante holandês, ele é homenageado pelos recordes mundiais do Guinness como fisiculturista não competitivo mais alto em todo o planeta. Ao contrário da maioria dos gigantes, Oliver Richards não tem nenhuma normalidade genética, como distúrbios nas glândulas que produzem hormônios do crescimento em excesso. Em resumo, ele é um gigante natural. Richards expressou repetidamente sua gratidão por ter nascido saudável. Ele levou vantagem por seu tamanho construindo uma carreira na área de fisiculturismo, bem embora ele realmente não compita. Para manter seu incrível físico, Richards precisa estar comendo mais de 7 mil calorias por dia. São sete refeições saudáveis a cada dia. Sétimo lugar, Sam Mingmin Nascido em 1983, Sam Mingmin é conhecido como um dos jogadores mais altos que já jogou basquete profissional. Este homem tem uma altura surpreendente de 2,36 metros de altura. Sam facilmente se eleva sobre Yao Ming e Sean Bradley, que são alguns dos jogadores mais altos da NBA. Ele nasceu em uma pequena cidade perto do condado de Bayern, na China. Ele não começou a jogar basquete até os 15 anos de idade, mas ele ainda se destacou e acrescente isso a sua altura impressionante. A altura de Sam foi causada por um tumor crescendo em sua glândula pituitária. Sam não tinha seguro dinheiro para remover o tumor, mas com a ajuda de seu agente esportivo conseguiu dinheiro suficiente através de uma arrecadação de fundos para remover o tumor em 2005. E em agosto de 2013, ele se casou com Chuyong, com 1,88 metros de altura. E juntos foram apelidados pelo Guinness Book como o casal mais alto, com uma altura combinada de 4 metros de altura. Sexto lugar, Neil Fledgerton Se você já viu Game of Thrones, então provavelmente você reconhece esse homem. Neil Fledgerton já foi nomeado como o homem mais alto da Grã-Bretanha, superando Christopher Greener, que tinha 2,28 metros de altura. Fledgerton também pertencia entre os 25 homens mais altos do mundo. O título também foi confirmado pelo Guinness World Records. Fledgerton tinha uma altura de 2,34 metros. Ele interpretou alguns papéis importantes, como o gigante Magda, o poderoso em Game of Thrones e também alguns papéis em X-Men. Originalmente, Fledgerton era um jogador de basquete nos Estados Unidos antes de começar a se divertir com a atuação. De fato, Fledgerton até mesmo conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e mais tarde em outra faculdade em Washington. No entanto, ele morreu devido à insuficiência cardíaca em 26 de fevereiro de 2017, na tenra idade de 36 anos. 5. Rumeza Gelji Nascido em 1 de janeiro de 1997, Rumeza Gelji, de 25 anos, é reconhecido pelo Guinness Book como a mulher viva mais alta, com uma altura de 2,15 metros de altura. Gelji vive na região de Karabuki, na Turquia. A altura de Gelji foi causada por um distúrbio genético chamado Síndrome do Tecelão. É um raro o distúrbio que faz com que uma pessoa rapidamente cresça como uma criança até a adolescência. Essa síndrome é vista três vezes mais nos homens do que nas mulheres. Além disso, essa síndrome também causa normalidades faciais esqueléticas e neurológicas. Ainda hoje, não há cura conhecida para a Síndrome do Tecelão. No entanto, suplementos e pílulas podem ser administrados ao indivíduo afetado para gerenciar os sintomas. Por causa de sua condição, Gelji precisa usar uma cadeira de rodas para se locomover, e ela só pode se dar ao luxo de andar por um curto período de tempo. Após receber o título de recorde mundial em outubro de 2021, Gelji expressou seu desejo de usá-lo para divulgar conscientização sobre síndromes genéticas raras como o dela. De acordo com Gelji, a maioria das pessoas olham para ela com curiosidade sempre que ela está do lado de fora, mas a maioria deles foi agradável e respeitosa em relação à sua condição. Por causa dela, tanto o homem quanto a mulher mais alta do planeta são ambos residentes no país da Turquia. 4. Brahim Takyola Muitas pessoas acham que é um aborrecimento comprar sapatos por causa do tamanho de seu pé. Ter pés grandes em um país asiático pode ser bastante difícil, porque é muito diferente do tamanho padrão da população. Mas pés pequenos em um país europeu pode significar que você precise vasculhar a loja para aquele sapato que combina com você e que não seja da seção infantil. Acredito que isso vem principalmente da genética e das diferenças de cada população, mas para a maioria das pessoas neste vídeo, e mais especialmente Brahim, não há necessidade de ir à loja e pesquisar as prateleiras, porque para o tamanho de seus pés, não há sapatos comuns nas lojas. Ele precisa de sapatos feitos especialmente para si, e o seu dilema de roupas não termina por aí. Brahim também tem 2,46 metros de altura, então ele também precisa de roupas especialmente adaptadas apenas para ele. Brahim nasceu em Marrocos e é conhecido como o segundo homem vivo mais alto, e o homem com os maiores pés do mundo. Terceiro lugar, o Grande Kali. Como diz o site da WWE, você vai admirar o Grande Kali, quer você queira ou não. Dalip Singh Hanna, ou The Great Kali, é um lutador profissional indiano que é mais reconhecido por seu tempo na WWE. Com sua altura incrível de 2,16 metros e peso de 157 quilos, Kali é uma força a ser reconhecida dentro do ringue. No entanto, ele também é um ator decente que arrebatou papéis em quatro filmes de Hollywood, dois filmes de Bollywood e vários programas de TV. Ele realizou muitos feitos incríveis e conseguiu ajudar sua família apesar de estar diagnosticado com acromegalia, um distúrbio que geralmente causa crescimento excessivo de hormônios do gigantismo e protusão do queixo. Segundo lugar, Jeff Dabby. Imagine os braços e as mãos do incrível Hulk. Agora imagine um ser humano normal tendo isso. É assim que Jeff Dabby é. Quando você olha para o seu rosto até o peito, você realmente não imagina que ele terá braços e mãos gigantescas. Aposto que algumas pessoas que veem a foto dele diriam até que suas mãos são photoshopadas. Este homem incrível é um lutador americano com antebraços que medem 48 centímetros de circunferência e suas mãos são grandes o suficiente para caber uma bola de basquete em cada uma. Com seus braços consideravelmente grandes, é claro que fazia sentido que ele perseguisse uma carreira de queda de braço e deixe-me dizer a você, você praticamente já perdeu quando entra em uma partida com ele. Ele ganhou tantos títulos e cinturões entre as competições de queda de braço e sendo o favorito da multidão, até ganhou o pelido de Popeye. E não vou mentir, combina bastante com ele. Ele teve uma lesão em seu cotovelo direito que o obrigou a aposentar-se da queda de braço por um tempo. Mas depois de alguns anos, ele tem seu controle de volta e voltou à comunidade de queda na queda de braço. Mas desta vez, ele está usando apenas o seu braço esquerdo. 1. Sultan Khosin Nascido em 10 de dezembro de 1982, Sultan Khosin é um agricultor de Martin, na Turquia, que detém o título de ser o homem vivo mais alto do mundo, com uma altura de 2,51 metros. Khosin sofre de acromegalia, ou excesso de produção de hormônios do crescimento, causado por um tumor em sua glândula pituitária. Por causa de sua altura, sua parte inferior do corpo não pode corretamente apoiar seu corpo gigantesco. Ele precisa de ajuda e apoio de muletas para andar e se movimentar. Em toda a história escrita, ele é o sétimo homem mais alto. E é incrível como ele é alto. De fato, em 2004, pessoas em todo o mundo se divertiram ao ver Khosin de 2,51 metros ao lado da menor pessoa do mundo, Jayotang, que tem apenas 62 cm de altura. Agora me conta aí, conhecia algum desses gigantes? Qual deles mais te surpreendeu com sua autora? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E até a próxima!